A vida sofrida de vovó Tica. Vó Tica não gosta quando chamam ela de doida, ela corre atrás com a tabica. Vó Tica gosta de ficar buscando lixo em carros velhos e lugares abandonados. Parece até que tá fazendo coleção em casa. Vó Tica faz dancinhas para conquistar seu marido, cuidado com a coluna dona Tica. Vó Tica gosta de comer o famoso macarrão vindo direto da Itália. Vó Tica gosta de cagar na beira da estrada. Ela caga rápido e sai andando como se nada tivesse acontecido e nem limpa com folha de bananeira. A moto de Vó Tica é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Vó Tica é tão brava que abandona os podcasts ao vivo. Vó Tica disse que ia dar uma volta, então pegou sua vassoura móvel e saiu. Vó Tica gosta de provocar seu marido e faz a dança do acasalamento para chamar a atenção dele. Essa mulher tem a coluna boa, viu? Não pode falar na gata branca de Vó Tica que ela fica brava na mesma hora. Vó Tica também é maloqueira, então cuidado para ela não te roubar. Deixe o seu like e deixe sua mensagem de apoio para a Vovó Tica.